Turquia em Mersin Nagaril, Gymnastic, Ulaga Kopaipoti nadekirade. Inda poti il, India Sarbil Deepa Karmakar pangetrar. Walt perivil 19 puli, 15 puli gal petre. Tanga padakam vendrar. Ulaga Kopaipoti il, Deepa Karmakar perumudal tanga midu vagum. Olha, ela fez um salto bem difícil. Ela fez isso com a rara com dupla pirueta. É bem raro vendo feminino porque é muito difícil mesmo. Deepa Karmakar, 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 20-16 amandu. Rio Olympics Sportingil, mudal murayaga, India Vin Sarbil pangetradu, Kuripeida, Thakkadu.